Eu tenho que processar esse indivíduo, não sei mais, não consigo. Como é que alguém vai processar alguém que não fez nada? Doutor Carlos Alberto, eu vejo que o senhor não entendeu. Deve ser o seu intelecto subdesenvolvido. Então, é o seguinte, eu vou explicar para o senhor com uma frase que gosto muito do Dalai Lama.